É aquele famoso like no veinho logo na entrada, não pegue tempo, não pegue tempo, já vai dando like lá, e hoje eu vou falar sobre, deve ser a segunda planta mais adquirida no mundo, a primeira é a falenopes imbatível, ninguém bate a falenopes em matéria de mercado, sabe, todo mundo vai, se você for na quitanda pro seu Zezinho, tem falenopes pra vender, se for na farmácia, tem falenopes pra vender, se você for na pagaria, do lado do saco de pãozinho, tem uma falenopes pra vender, e aqui tem barulho pra caramba, só um minutinho só gente, vou lá tentar calar o bico dele, num pedacinho de madeira pro gritão, é o crujão, então gente, então qualquer lugar que você for, você acha falenopes, e agora você tá achando denfal em tudo quanto é canto, não é isso? Eu tenho aqui dois denfalos, peguei dois, né, eu tenho, acho que eu devo ter uns três ou quatro, peguei só dois pra mostrar pra vocês, e vou mostrar pra vocês, que se eu quisesse enganar vocês, mentir pra vocês, seria facinho, facinho, que é o que fazem aí, mas tá difícil vocês acordarem, tá? Preciso puxar a orelha de vocês, né, pra vocês acordarem. Olha o enraizamento desse denfal, olha o broto novo aí, ó, o broto novo aí, essa floração aqui, esta, eu tava guardando esse denfal, esperando ele florir pra fazer esse vídeo, mas o que que acontece? Cai um temporal aqui, uma ventania, quebrou a haste floral, eu encaixei ela aqui, ó, dentro da umidade do substrato, pra que pelo menos eu não perca as flores, como eu poderia colocar num copinho com água, e uma pitadinha de açúcar, as flores iriam abrir, eu não perderia, pelo menos eu veria. Aí eu encaixei aqui, porque também tem umidade, tá? Ela vai coisar. A mentira é que muitos pregam, tá vendo esse enraizamento? Tá vendo essa brotação? Na cuia de coco, que muitos falam que não vai, tudo aqui meu vai, olha aqui, olha brotos aí, ó, vindo tudo aí, ó, ó como tá brotando esse lenfalzinho, olha o enraizamento. Ah, mas isso, por que mentira? Porque eu poderia chegar aqui, pôr aqui um dente de alho, já vi gente colocar abóbora com arroz batido, mais um mentiroso, mentiroso. Não adianta catar um cataceto, porque quando o cataceto acorda, a primeira coisa que ele manda, gente, é um mundo de raízes, tá entendendo? E dizer que fez abóbora com arroz batido no unificador e jogou na planta e dá isso aqui. Isto é mentira, isso aqui é consequência de um cultivo correto, acerto de luminosidade e acerto de adubação, tá ok? Substrato correto. O substrato que eu ensinei pra vocês tá em todas as minhas orquídeas, podem olhar aí. Brita, caco de telha, casca de macadama e carvão. Esfaguem, quando eu quero, coloco ao redor, ó. Ao redor, longe da planta, um dedo. Olha isso. Dá uma olhada na brotação. Então, acordem pra vida. Acordem pra vida. Parem de seguir esses negócios de... Ai, olha, coloca uma colher de café. Primeiro, se você quer usar café, use depois que você coar ele, a borra de café. Deixe ela lá parada por um ou dois dias e depois você coloca um pouquinho, porque ela tem nitrogênio. Só isso. Mas ela não faz milagre. Ela não faz milagre. Alho, cebola, cenoura, canela, abóbora agora, né? É tudo mentira. É tudo mentira. É pra enganar você, que tá iludido, que acha que sua planta tem que evoluir da noite pro dia. Não. A planta tem tempo. Isso aqui já tá há bastante tempo plantado aqui, ó. Tá? Agora ela tá me dando resultado. Da minha adubação, do meu cultivo e do meu acerto de luminosidade. Essa daqui tava vindo com florações. Quebrou. Quebrou. Acontece. Quebrou. Quebrou. Ok? Então, como eu cultivo denfal, como todos, a maioria dos dendróbios, ele tem que ter um substrato bem drenável, não pode ficar molhado, senão ele apodrece os bulbos e gosta de muita luminosidade até sol. até sol. Tá? Pelo menos um pouquinho de sol de manhã, um pouquinho de sol à tarde, mas tem que ter sol. E essa planta se estimula. Tanto a brotar, como a enraizar e como a florir. Então, soluz. Deu pra entender? Denfal é muito simples, gente. Muito simples. Muito simples. Tá ok? Uma outra coisa que eu quero falar é sobre a semana do arranjo que virá no meu canal. Eu vou inovar, mas é uma inovação aberta a todos. Não aquela coisa chantageosa. Ó, gente, coloca seu e-mail, não sei o que, seu endereço e se inscreva no canal, senão você não vai assistir esse vídeo. Aí eu fico enchendo, porque tem condições, filhinho de papai, encher no canal da gente com reclame, aquele reclame nojento. Sabe? Então aquilo irrita. Mas eu não tenho necessidade disso. Todos os meus vídeos na semana dos arranjos, que serão seis arranjos, na verdade serão duas semanas, às vezes até um pouquinho mais, serão seis arranjos, pequenos, totalmente simples, facílimos de fazer. Farei passo a passo cada arranjo mostrando pra vocês como vocês conseguem fazer coisas bonitas. Mas sem exigir que você se inscreva no meu canal. Você vai se inscrever no meu canal de livre e espontânea a vontade. Os meus vídeos serão abertos a todos. Não vou usar essa chantagem baixa de falar, você só vai assistir se se inscrever. Isso aí não é ganhar um inscrito. Isso aí é, vamos dizer, chantagear alguém que tem vontade de ver aquilo lá, que é porque a pessoa faz um merchan daquele jeito que parece que vai ser uma coisa inovadora. Chega lá e vai falar a mesma, desculpa, a mesma merda de sempre. Só que com... Gente, corta pra câmera um, corta pra câmera dois, corta pra câmera três. Aquela viadagem todinha. Desculpa o palavreado, mas eu tenho que falar. Aquela frescurada toda, só pra lacrar na internet. Porque tenho que chegar a um milhão. Não, os meus são abertos. Você se inscreve se realmente você confiar. Não porque eu estou te chantageando. Tá ok? Fique bem claro. Então, gente, acordem. Desculpa o barulho aí. Acordem. Que isso aqui não é resultado de alho, cebola, abóbora, canela. Isso é resultado de um cultivo simples e com paciência. Substrato bem drenável para os denfalos. Bem drenável. E sol no bicho. Luminosidade. Não sol o dia inteiro, mas tem que pegar um pouco de sol. Uma curiosidade dos denfalos. Esse denfalos estava florindo aqui, gente. Estava florindo aqui. Quebrou a hastezinha, mas ele pode florir no mesmo bubo novamente. Ele floresce num bubo velho mais de uma vez. Como floresce nos brotos. Tá? Nos brotos depois que eles adquirem a idade. Tá ok? E esse enraizamento aqui é só resultado de paciência, cultivo correto, adubação correta e vocês terão esse sucesso. Não só com o mundo aí. Fal como com qualquer outra planta. Parem, parem de ficar. Tô falando. Esse vai ser o ano que eu vou encerrar. Depois, quando entrar 2024, eu posso até fazer umas criticazinhas, mas eu não vou mais ficar queimando o meu canal, tentando acordar pessoas, sabe, que estão num mundo paralelo. Não querem viver a realidade. Querem ficar acreditando. Ai, gente, veja como eu fiz brotar essa planta morta. Como é que você brota uma coisa morta, gente? Então eu, gente, eu quero meu avô de volta, minha avó de volta. Eu vou lá. Vou lá fazer. É um milagre lá. A mesma coisa é a planta. Você não consegue fazer uma planta morta brotar. Tá entendendo? Ai ficou inventando. É alho, é cebola, é comprimido disso, comprimido daquilo. Gente, a planta não quer nada disso. A planta quer um adubinho onde tem a nitrogênio, fóssil, potássio, cálcio e magnésio. O adubinho, um blocache da vida, um rimitsu, um osmocote. Diz que não tem exagero. Coloca lá, gente, e dá tempo para a planta. Acertem a luminosidade, não fiquem exagerando na rega e vocês terão todos esses resultados simples. Pelo amor de Deus. É simples demais. Um pedaço de toco em curva. Olha aqui, ganhei esse pedacinho de planta. Aqui atrás, aqui na frente já é tudo broto novo. Vem vindo brotação nova aqui. Tá florida. Ganhei. Amarrei aqui. Coloquei a trouxinha de adubo aqui. Acabou. Coloca na luminosidade. Ela gosta de uma boa luminosidade. Essa é a miltonia. Não a miltoniopsia. Aquela miltonia colombiana sai correndo daquilo quem mora em lugar quente. Não vai ter sucesso. Essa é a miltonia. Tem várias miltonias. Não a miltonia colombiana. A famosa amor perfeito. Ou miltoniopsia. Aquelas grandonas. Cuidado aqui. No cativo olhar. Mas vocês não terão sucesso no cultivo. Tá ok, gente? Desculpa. Mais uma vez, desculpa de ser tão verdadeiro. Mas é a realidade. Chega de ficarmos engolindo mentiras. Fake news. Assim como tá acontecendo no Brasil e no mundo. Estamos sendo tomados por uma avalanche de coisa ruim. De mentiras. E parece que o ser humano, a população mundial, tá indo atrás da coisa ruim. Chega disso. Então, na orquidofilia também chega disso. Isso aqui não é resultado de nada. De nada de... Olha, gente, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Coloquei isso. Coloquei... Não é só lacração. Mentiras. Tá ok? Então, gente, vocês me desculpem. Mas eu... Olha, eu... Eu tô... Eu cheguei à conclusão que esse ano vai ser o limite na mim em matéria de crítica. Tem gente que eu critico e agora tá começando a falar até o que eu falo. Até o que eu falo tá repetindo lá. Porque eu acho que tá caindo em si. E tá perdendo ibope. De tanta... Cada dia... Um dia é... Um dia é alho. Outro dia é cebola. Outro dia é batata. Outro dia é cenoura. Agora é café. E não sei mais o quê. E não sei mais o quê lá. E tá vendo que tá diminuindo. Então, tá começando a assistir vídeos. Não digo que é o meu. Mas tá falando tudo o que eu falo. De gente que realmente é orquidófilo. E tá começando a estabilizar. Na verdade. Ótimo. Segue em frente. Segue em frente que aí você tá no caminho certo. Na vida da gente, não se encurta caminho. Quando você escolhe o caminho mais curto, pode ser que você tenha que retroceder e voltar e ter que começar tudo de novo. Este é o meu lema. Por mais que seja longo o caminho, siga ele até o final. Não entre nos desvios da vida. A mesma coisa na orquidofilia. Não queira adiantar uma planta. Você não vai conseguir adiantar uma brotação. Você não vai conseguir adiantar um enraizamento. Você não vai conseguir adiantar uma floração. É mentira. Faça isso aí. Vai lotar de raiz. Faça isso e sua planta vai florir mais do que não sei o quê. Sua planta vai brotar da noite pro dia se você fizer isso. É mentira. Gente, se olhem no espelho. Você nasceu. Você foi amamentado. Quando você chegou na idade, você aprendeu a gatinhar. Depois você aprendeu a andar até ser dono dos seus próprios passos. A natureza é perfeita e ela é igual pra todos. Até para as plantas. Ninguém colocou um suquinho de cenoura na sua boca e você com dois meses já estava andando. Falando. Escrevendo. Não. Acordem. Sabe? Eu vou parar de tentar acordar pessoas que encaixaram, entraram dentro de um mundo paralelo e não saem. Não saem. Tem gente que... Quando eu assistir meu vídeo, vai lá e clica no desinscrever-se. Então vai viver a vidinha. Vai viver a vidinha paralela. Vai viver de ilusão. De mágicas. Porque milagres só Deus faz. Mágico. Mágica. Quem faz é mágico. E mágica é uma ilusão. É uma mentira. Se você quer viver de ilusão, vai lá assistir as mágicas de uma centena de canais. Só que depois não reclama. Aí Wilson, por que minha planta não floresce? Por que minha planta não brota? Aí minha planta estagnou. Aí vai olhar lá, tem uma colher de café. Vai olhar do lado, tem um dente de alho enfriado. Parece um despacho, um ebó de macumba. Deus me perdoe, me desculpem. Mas é verdade. Tem um dente de alho de um lado, uma cebola do outro. Uma cenoura enfiada no meio da coisa. Porque ia falar, se o suco é bom, a cenoura entenda. Então vai nascer coelho aqui. Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu vou precisar ficar vindo aqui até quando? Ser verdadeiro. Queimar meu canal. Porque eu quero o bem de vocês. Até quando? E quem quiser se desinscrever porque achou que eu estou errado? Pega o caminho de lá. Desvia o seu caminho da reta certa e desvia. Você vai fazer assim. Você vai fazer uma curva e vai chegar de novo no ponto de partida. E vai ter que começar tudo de novo. Depois vocês voltam aqui. Volta aqui. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa isso aqui. Isso aqui, ao contrário de uma meia dúzia aí. Que vivem disso. Eu não vivo disso aqui. Porque se eu quisesse viver disso. Meu canal seria um canal. Mais um canal mentiroso. Porque eu viria aqui e falasse. Ó gente. Isso aqui ó. Eu coloquei um dente de alho. Olha o dente de alho aqui. Tá vendo? Ele é que fez ele brotar tudo. Aquele toco de falenopes ainda tá verdinha lá ó. Sabe onde ela morreu? Enquanto tiver verdinho tá vivo. Vai acreditando. Manda mostrar todas as falenopes. Falenopes. Denfal. Dendróbio. O que fez lá? Manda mostrar. Não adianta ficar comprando planta. Essa planta pode ser sua. É só você comprar rifinha de um real. Ninguém nunca mais vê essa rifa. Então. Eu sou verdadeiro. Eu não minto. Sou realista. Eu vivo num mundo real. Eu vivo na realidade. Eu não vivo em mundo paralelo. Saio do mundo paralelo. E tá dado o meu recado aqui e chega. Chega porque. Nisso aqui eu já perdi uns três ou quatro inscritos. Tô pouco me lixando. Quem quer a verdade vai continuar e vai falar assim. Wilson. Fala mesmo. Fala mesmo porque você é o único que tem coragem de bater na tecla. Tá errado. É mentira. Não faça isso. O resto fica com suposiçõezinhas. Gente não usa isso aqui não. Tá bom? Isso aqui não é bom não. Não. Não é que não é bom não. Não presta mesmo gente. Não presta mesmo. É mentira. Tá ok? Então é isso. Denfal. Muita luminosidade. Substrato bem denável para qualquer tipo de dendróbio. Muita luminosidade e paciência com a planta. Sem ficar enfiando montão de tranqueira nela. E ela vai dar isso aqui para vocês. Não tem mágica. Não tem nada aqui. Não tem nada de invenção aqui não. Isso aí é enraizamento natural da planta. Isso aqui é enraizamento e grotação natural da planta. Coloquei o meu adubo orgânico que tem aí no canal. Muitos estão usando e estão dizendo isso está dando certinho. Tem que ter paciência. Você colocou o adubo? Não vai ser amanhã e nem na semana que vem que esse adubo vai fazer efeito não. A primeira adubação ela demora pelo menos três meses. Depois você coloca adubo em cima daquele outro adubo que já está fazendo efeito. A cada três, quatro meses. E aquela própria decomposição do adubo velho vai ajudar a decompor o adubo novo muito mais rápido. E sua planta nunca estará desnutrida. Só que não precisa, estou com soluço, não adianta ficar toda semana colocando adubo. É besteira. É besteira. A planta exige adubo. Mas exagerou, você queima a planta, você apodrece a planta porque o adubo também traz fungo. Excesso de adubo também cria fungo. Decompõe o substrato mais rápido. Entendeu? E vocês prejudicam a planta. Nada de encharcamento, dá água para a planta proso, o substrato secar. Só. Não adianta achar que todo dia tem que dar água para a planta. Não é necessário. Você ficar encharcando coisas. Ah, minha planta secou em cima. Secou em cima? Vocês não sabem. Já ensinei. Pega um palitinho, enfia um palitinho até o fundo. Se a pontinha do palito sair molhada, quer dizer, porque com o dedo você enfia superficialmente. Ainda mais quem usa mais brita, casca dura. Você não consegue enfiar o dedo até lá embaixo. Enfia um palitinho, vai rodando ele. Colocou lá embaixo, saiu com a pontinha molhada. Não, olha. Espera secar totalmente. Porque lá embaixo ainda tem umidade subindo. É só isso. Tá? Me desculpe, gente. Eu sou muito realista. Tá ok? E não percam a semana dos arranjos. Serão seis arranjos que eu acho que vai durar mais ou menos umas duas semanas. Os meus vídeos são colocados segunda, terça e quinta. Quando eu coloco alguns aleatórios fora esses dias, é pra, digamos assim, é pra preencher essa data com alguma coisa construtiva. Alguma coisa que eu falo, não, eu vou colocar amanhã. Eu já quero que o pessoal fique sabendo disso. Aprendam isso. Tá ok? Mas a sequência correta do meu canal é segunda, terça e quinta. A partir das sete da manhã já tem um vídeo colocado. Tá ok? Então não percam a semana dos arranjos. Vai começar dia quatro agora. Dia quatro. Segunda-feira. Segunda-feira. Vai ter uma chamada aí no sábado e domingo que eu vou orientar vocês. Mas eu já tô avisando hoje pra vocês ficarem cientes. Serão um arranjo simples, gente, que qualquer um vai fazer em casa. Mas assistam o vídeo até o final. Não só eu, porque eu vou fazer passo a passo. Cada peça eu vou explicar. E vou dar várias opções caso você não tenha aquela... Ah, eu não tenho isso. Ah, mas você pode usar isso. Ah, eu não tenho aquilo. Então você pode usar aquilo outro. Entendeu? Porque eu vou dar várias opções. Sem exigir que você se inscreva no meu canal. Você vai se inscrever no meu canal. Caso realmente você goste e por livre e espontânea vontade. Sem te chantagear. Sem dizer. Você só vai assistir esses vídeos se você se inscrever. Não. Isso é chantagem. Eu não faço isso. Tá ok? Então fiquem com Deus. Um beijo no coração. Denfal. Substrato bem drenável. Adubação. É a de padrão de vocês. Sem exagero. Mas um substrato bem drenável. Que a planta não fique encharcada. Ó, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho de esfagno ao redor. Nesta cuia. Tá ok? Mas aqui dentro é brita. Caco de telha. Casca de macadâmia. E carvão. Não tem esfagno misturado no meio. Caso esse esfagno comece a prejudicar a minha planta. Como ela está superficial. Eu vou lá e retiro. Minha planta está salva. É assim que funciona. E esse enraizamento. Essa brotação. Tanto de um como de outro. Não tem mágica. Não tem milagre. É só acertar o cultivo correto. E para quem me segue. Eu já ensinei. Para uma centena de orquídeas. Qual é o cultivo correto. E aonde eu tenho sucesso. Com as minhas plantas. Com plantios totalmente simples. Totalmente simples. Sem frescura. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E não percam. A semana dos arranjos. Vem aí a semana dos 4. Serão arranjos bem simples. Mas onde eu aposto todas as minhas fichas. Que dos 6. Muita gente vai gostar de todos. Muita gente vai gostar de 3. Muita gente vai gostar de 4. Mas não vão dizer. Não gostei de nenhum. Porque eu garanto. Eu garanto. Que eu fiz com o máximo de empenho. Com muita simplicidade. Cacuste o bem dizer. Zero. Para cada arranjo. E que vocês vão adorar. Ter nas suas casas. E nos seus orquidades. Tá ok? Fiquem com Deus. Não esquece não gente. Dá um likezão lá. Ajuda o canal. Tá? E quem realmente confia em mim. E me dá um foco de confiança. Mesmo eu sendo crítico. Porque é como eu falei. Em 2023. Eu fui o cara mais crítico da internet. Em matéria de orquidofilia. Porque o resto não tem coragem. Tudo Zé Ruela Medroso. Tem orquidófilo muito bom. Que só fazem suposições. Gente, não usa. Não usa aquilo. E depois muda de assunto. Não. Bate na tecla gente. Vamos ser macho. Vamos ser valente. Não faça isso. Você vai matar a sua planta. Tá ok? Não use isso. Você vai matar a sua planta. Vamos ter coragem. Como esse gainho aqui. Tá tendo. De encarar. Seja lá quem for. Filhinho de papai. Seja lá quem for. A verdade está do meu lado. É o meu direito. De falar. E eu tô falando. Eu não dou o nome aos bois. Mas tem uma centenas de vídeos mentirosos aí. Quando vocês assistirem esses vídeos. Você vai falar. Pode ser que ele esteja falando desse. Pode ser que ele esteja falando desse. Não. Eu estou falando de todos. De todos que ficam mandando você colocar abóbora com arroz. Canela. Açafrão. Cenoura. Café. Açúcar. O que for. Comprimidos. Porque não tem. E não tem conhecimento nenhum de orquidofilia. E mostrar isso aqui. Mostrar isso aqui. Dizendo que isso aqui foi resultado. De alho. Cebola. Abóbora. Ou seja lá o que for. É mentira. Isso aqui é resultado de cultivo correto. Adubação correta. É. Rega correta. E luminosidade correta. Pra dar isso aqui. Floração. 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 Sem ficar batendo na tecla. Quem assiste o canal do fulano assiste o meu também. Porque é outro mentiroso que fica só fazendo formulações de bruxo pra dizer que. Porque ficou assistindo o Xing Ling lá da China. Da Coreia. Dos diabacortes. E vale dois milhões de visualizações. Eles acham que vão ter a mesma coisa aqui. Mas eles conseguem um público bem grande. Mas sempre mentindo. Iludindo vocês. Como está sendo nesse país. Um monte de mentiras. Onde nós colocamos pessoas pra fazer alguma coisa pelo povo. Em um ano ainda não fizeram nada. Nem câmera. Nem senado. Só ficam pensando. Ai será que eu vou pra cadeia? Será que eu não vou pra cadeia? É assim que fica. A mesma coisa na orquidofilia. Parem de acreditar tanto em mentiras. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E hoje eu falei sobre deifal. Substrato bem drenável. Muita luminosidade. Muita luminosidade. Reparem na cor das folhas. Sempre. Em qualquer orquídea. Começou a escurecer. Fica um verde muito escuro. A planta está pedindo. Dá um pouquinho de luz. Dá um pouquinho de sol. Quando a planta começa a alcançar esse verde bonito. Reparem na cor do verde. Esse verde bonito. Brilhoso. Você acertou a luminosidade. Aí vem aquele famoso. Paciência. Porque agora é só esperar a época dela. Que ela vai te dar o retorno. E te agradecer com belas flores. Fiquem com Deus. Não deixem de antes de sair deixar aquele like. Quem quiser se desinscrever. Porque me achou um cara que está criticando. O meu amiguinho, a minha amiguinha. Sai e continua com o amiguinho e com a amiguinha do lado de lá. Porque desse lado aqui eu quero gente que quer ser o orquidófilo. Tá ok? Mesmo que o meu canal de dois mil caia para dois. Esses dois é o suficiente para mim. Mostrar para eles. Que aqueles outros dois mil que saíram do meu canal. Estavam com vontade é só de aprender culinária. Teriam que assistir o programa da Ana Maria Braga. Ao invés de assistir vídeos de orquidofilia. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau gente. Valeu. Desculpa qualquer coisa.